O que é que você quiser passar? Que ainda eu quero te contar O que é que você quiser passar? Que ainda eu quero te contar O que é que você quiser passar? O que é que você quiser passar? Que ainda eu quero te contar Que ainda eu quero te contar Pra eu se tornar a nação Pra que eu venha a ver saudade Cabo shogo invano! Ai dashiolo, ai dashiolo! Ai dashiolo, ai dashiolo Meu amor passego Ai dashiolo, ai dashiolo Ai dashiro, meu amor Ai dashiolo, ai dashiolo Meu amor passego o meu bem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah, 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 apaixonada por você Parece até contumbre amada, parece assim acontecer Era muito doido, apaixonada por você E aí, hoje, que amor e encantada Peditar com a porta amante, que eu me nasci essa hora Parece amor e encantada, que eu me nasci essa hora Parece que já sei, mas é muito doido, apaixonada por você E aí, hoje, que eu me nasci essa hora E aí, hoje, que eu me nasci essa hora E aí, hoje, que eu me nasci essa hora E aí, hoje, que eu me nasci essa hora A lua de traí, acreditei que era pra fazer A lua de traí, e quem sozinha é louca por você A lua de traí, acreditei que era pra fazer A lua de traí, e quem sozinha é louca por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, 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 apaixonada por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, 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 ah É o nosso, é dessa hora É o meu pé e eu nem senti Se eu tava em um pé e não tem mais Um meu medo É pra te morrar O que eu quero seguir E tem uma nova Vem ver onde Sempre é a mão E eu sou a sua Música Hoje só que chegou Como eu vou te dar em mim A sua noite é todo o céu Eu tenho que perder Eu tenho que desistir Eu tenho que começar Eu tenho que ser só liga Como eu sou o velho Meu amor é muito agora Eu vou te enganar 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 Eu tenho que ser só liga E aí